Passei pelos principais marcos da história rotária, desde a criação da entidade por quatro pessoas em Chicago, até a atual rede global de voluntários, trabalhando em prol da paz e da vontade. Tudo começa em 1905. A miúde, os primeiros encontros eram voltados para a promoção do companheirismo, mas seus fundadores acabaram descobrindo um novo propósito para a gremiação. Dentro de um ano, se formam os primórdios dos princípios rotários em forma de constituição, conhecida como plataforma rotária, a qual acaba evoluindo ao objetivo rotário. Estamos agora em 1907. O Rotary Club de Chicago cria seu primeiro projeto comunitário, com a construção de um banheiro público na cidade. A medida que o clube continua a crescer, os interesses profissionais e sociais dão lugar a atividades cívicas. Nas palavras de Paul Harris, fundador do Rotary, assim como meus companheiros, aprendi a valorizar o doar ao invés do receber. Os ideais rotários começam a ultrapassar os limites de Chicago e, em 1908, o segundo Rotary Club é fundado em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Estamos agora em 1910. Com 16 clubes, 5 anos de existência e 1.800 sócios, o Rotary começa a se expandir pelos Estados Unidos. A Associação Nacional dos Rotary Clubes da América organiza sua primeira convenção em Chicago e elege Paul Harris como seu presidente. A associação não se mantém dentro dos limites do país por muito tempo. Em novembro, é fundado o Rotary Club Winnipeg, Canadá, o primeiro fora dos Estados Unidos, transformando o Rotary em uma organização internacional. Estamos agora em 1911. Durante a convenção de 1911, em Portland, Oregon, Estados Unidos, ouve-se pela primeira vez, em pronunciamento de Chesley Perry, primeiro secretário-geral do Rotary, a expressão Mais se beneficia quem melhor serve. Posteriormente, rotarianos passam a empregar também a frase Serviço antes de si mesmo. Tais slogan constituem as raízes dos lemas rotários Dar de si antes de pensar em si E mais se beneficia quem melhor serve. A revista The National Rotary, mais tarde The Rotary, é lançada tendo Perry como editor. Dois anos depois, existirão clubes na Grã-Bretanha e na Irlanda. Estamos agora em 1916. Com a Primeira Guerra Mundial provocando a destruição na Europa Rotarianos, ingleses, canadenses e norte-americanos doam dinheiro e prestam assistência aos refugiados Rotary continua a crescer. O Rotary Clube de Havana, Cuba é fundado tornando-se o primeiro clube de língua não inglesa. Dois anos depois, o primeiro Rotary Clube do continente sul-americano é fundado em Montevidéu, Uruguai. Estamos agora em 1919. O Rotary Clube de Manília, Filipinas é fundado iniciando o movimento da Ásia. Em dois anos, as seguintes cidades contarão com clubes Calcutá, na Índia, Xangai, na China, Tóquio, no Japão. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a Europa continental abre suas portas ao Rotary França, Alemanha, Espanha, Suíça. Nos dois anos seguintes, surgirão também na África e Austrália, chegando a um total de mil clubes internacionalmente. Estamos agora em 1924. Desde a fundação do Rotary Clube de Chicago em 1905, a roda tem sido usada como emblema de várias formas, das formas mais variadas. em dezembro de 1918, a roda dentada foi adotada como símbolo oficial da organização. E em janeiro de 1924, em reunião do Conselho Diretor, o desenho final foi aprovado. O emblema continua o mesmo e identifica Rotary Clube e seus sócios nos quatro cantos do mundo. Chegamos em 1925. O Rotary Internacional inaugura seu primeiro escritório internacional em Zurique, Suíça. Ao completar 20 anos, com um quadro social de 100 mil integrantes, Rotary está presente em seis continentes. 1928. É oficialmente criada a Fundação Rotária, entidade sem fins lucrativos que apoia os esforços do Rotary Internacional. em prol da paz e compreensão mundial por intermédio de programas humanitários, educacionais e de intercâmbio cultural. Antes, em 1917, o presidente do Rotary Internacional, Arche Clube, havia proposto a criação de um fundo de dotações para que se pudessem fazer bem no mundo. A primeira doação recebida foi o valor de 26,5 dólares. Rotarianos e simpatizantes da causa de um mundo melhor já contribuíam com mais de 1,3 bilhão de dólares. Chegamos em 1943. Os Rotarianos sempre se preocupam em promover altos padrões de ética em suas atividades profissionais. Neste ano, o Rotary Internacional adota oficialmente a prova quádrupla, uma das mais citadas declarações sobre ética com o rotariano Ebert Taylor, de Chicago, que serviu como presidente do Rotary de 1954-55, criou a prova inicial com 24 palavras ao ser solicitado a ajudar uma companhia de alumínio à beira da falência depois da grande depressão americana. A bússola ética de Taylor já foi traduzida em 100 idiomas. Estamos em 1945, a Segunda Guerra Mundial colocou à prova o anseio do Rotary pela paz. Durante o conflito, rotarianos continuaram impassíveis em sua determinação de amenizar os horrores da guerra. Em 1940, o estabelecimento do Fundo de Assistência do Rotary com o propósito de ajudar vítimas e a aprovação de declaração em prol dos direitos humanos geram novos esforços de promoção da paz mundial. de 1943 a 1945, rotarianos tomam parte na criação da Organização das Nações Unidas. Durante a fundação da entidade em 1945, rotarianos prestam grande variedade de serviço, entre eles interpretação e mediação de disputas entre os delegados. Rotary Internacional passa a atuar como consultor da ONU. Chegamos em 1946. O Rotary Internacional publica o livro que discorre sobre o estabelecimento da Unesco e a primeira abordagem da missão da entidade. Uma conferência do Rotary em 1942 sobre intercâmbio cultural e educacional inspirou a formação da Unesco. No prefácio do livro Richard Hedgen, então presidente do RI, afirma que a recém-criada entidade implementa trabalho semelhante àquele praticado pelo Rotary com base no quarto objetivo e que ambas as organizações possuem como meta alcançar a paz internacional por intermédio do fortalecimento da compreensão mútua e da promoção da boa vontade. Chegamos agora em 1947. Mais de 300 mil rotarianos em 70 países lamentam o falecimento do fundador do Rotary Paul Harris. Um grande número de contribuições em memória de Paul é feito à Fundação Rotária o que possibilita o estabelecimento de seu primeiro programa no ano seguinte. Sob os auspícios do que se tornaria conhecido como Programa de Bolsas Educacionais, 18 bolsistas atuam como embaixadores da boa vontade e vão estudar no exterior. Desde então, milhares de pessoas vêm seguindo em suas profissões os ideais de promoção de paz e compreensão mundial. Chegamos em 1955. O Rotary celebra 50 anos em Chicago com 8.500 clubes em 89 países. Em 1962, a criação do Interact é o ponto de partida para o surgimento de vários outros programas dedicados aos jovens. Em 68 surge o Rotarate. Em 71 amplia-se para o programa HILA. E um ano mais tarde, o intercâmbio de jovens é oficializado. Milhares participam anualmente dos programas do RI para os jovens que promovem a capacidade de liderança, boa vontade, prestação de serviços humanitários e compreensão internacional. Chegamos em 1965. A Fundação Rotary estabelece o intercâmbio de grupos de estudos enviando ao exterior 34 equipes da Austrália, Grã-Bretânia, Japão e Estados Unidos. O programa que objetiva a paz e a compreensão mundial é a mais popular e bem-sucedida atividade da Fundação Rotary. São lançados subsídios equivalentes, transportando a Fundação a uma nova era de prestação internacional de serviço. E chegamos em 1967. Os serviços à comunidade mundial são inaugurados, aumentando a chance dos clubes participarem em atividades humanitárias. Estamos agora em 1978, em Tóquio, Japão. A Convenção Internacional recebe um número recorde de participantes, 39.834. São criados os subsídios Saúde, Fome e Humanidade. Em período de cinco anos, levou a entidade a se comprometer com a causa de combate a folio-mielite. Esse trabalho é a pedra fundamental do programa Folio Fluge, lançado em 1985. Estamos agora em 1985, contando com um contingente de um milhão de integrantes. em seu oitagésimo aniversário. Rotary lança o programa Folio Fluge. A Folio Fluge torna-se o primeiro e mais importante programa coordenado pela iniciativa privada em apoio à iniciativa de saúde pública. Chegamos a 1989. Mulheres são oficialmente aceitas nos quadros rotários. Rotary retorna à Hungria e Polônia. Em 1990 é fundado Rotary Club de Moscou, primeiro clube de prestação de serviços na então União Soviética. E aqui terminamos esse pequeno resumo para documentar a evolução dessa grande instituição. De 1990 até 2012, a instituição busca novos caminhos para continuar sua trajetória vitoriosa. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto